Prepare o seu coração Eu estou no sertão e posso não lhe agradar Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar E a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo Estava fora de lugar, eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi, mas um dia me montei Não por um motivo meu, ou de quem comigo verse